CAPÍTULO 448 A 449 No olhar estranho de todos, o corado Tenzo deixou Anko apressadamente para trás, aparentemente querendo sair daqui o mais rápido possível por algum motivo. Kuroto naturalmente viu que Tenzo havia levado Anko deliberadamente embora, então ele também disse a Shizui e Itachi que estavam atrás dele. Vocês dois podem ir, se houver algo novo, eu acho, vou avisar vocês dois. Tudo bem Kuroto-san, vamos esperar. Tanto Shizui quanto Itachi a sentiram e logo partiram em direção aos terrenos do clã Uchiha. Orochimaru ergueu a sobrancelha por um momento, e uma pitada de suspeita brilhou em seu belo rosto disfarçado. Por causa de sua perspicácia, Orochimaru percebeu um pequeno detalhe imperceptível na atitude de Shizui e Itachi em relação a Kuroto. A forma como Shizui e Itachi seguiram as instruções de Kuroto surpreendeu Orochimaru. Ele sentiu que a relação entre Kuroto e os dois Uchiha era um pouco diferente da de amigos e colegas. Pareciam pouco com o de um superior e subordinado, e Shizui e Itachi pareciam extraordinariamente respeitosos com Kuroto. O que surpreendeu Orochimaru porque isso é muito estranho aos seus olhos. De acordo com as informações que lhe foram fornecidas pelos poucos espiões que ainda espreitam em Konoha, Orochimaru pode ter certeza de que Kuroto e Shizui não têm uma relação superior e subordinada na Ambu. Quanto a Itachi, embora Orochimaru não saiba qual posição Itachi ocupa na Ambu, dado o fato de Itachi ser o próximo na linha de sucessão à posição de patriarca do clão Uchiha, ele não tem razão para ser tão respeitoso com o Yuga. Do ramo familiar, na verdade, deveria ser exatamente o oposto. Além disso, Shizui tem o Manjekyou Sharingan. E como a notícia do Manjekyou Sharingan de Itachi ainda não foi revelada a ninguém, Orochimaru tem certeza de que ele é um dos poucos vivos que realmente sabe do fato de que até Uchiha Itachi tem o Manjekyou Sharingan. Por isso ele fica mais surpreso ao perceber a atitude respeitosa de Shizui e Itachi para com Kuroto. Orochimaru sabe que os atuais Uchiha Shizui e Uchiha Itachi são sem dúvida o maior poder de luta de Konoha. Esse também é o motivo pelo qual ele não tentou mexer na vila dessa vez. Afinal, ele não gostaria de ser torturado por isso. Mais de 72 horas amarrado a estacas em menos de um segundo e depois ser queimado até a morte por aquelas chamas negras como da última vez. Certo? Ele também não gostaria de ser atacado pelo gigante humanoide verde feito de chakra ou sofrer uma lavagem cerebral de Uchiha Shizui. É por isso que ele está bastante curioso e ao notar Shizui e Itachi saindo, Orochimaru não pode deixar de perguntar curiosamente. Kuroto-kun, estou muito curioso sobre os meios que você usou para conquistar Uchiha Shizui e Uchiha Itachi, você não faria isso. Não me importo de compartilhá-los com seu sensei. Certo. Kuroto planejou originalmente dizer algumas palavras para Orochimaru, afinal, não importa o quão cruel a outra parte possa ser, ele ainda é quem ensinou a maioria das coisas a Kuroto, e Kuroto o respeita seriamente. Mas ao perceber o olhar hostil de Kuroto Kimimaru, uma lâmpada imaginária acendeu na lateral da cabeça de Kuroto, e depois de pensar um pouco, ele mudou de ideia repentinamente e disse em tom arrogante. Umf, se eu for mais forte que os dois, eles irão naturalmente me seguir. Realmente? Orochimaru realmente não acreditava nas bobagens de Kuroto, especialmente naquele tom falso e arrogante, outros podem pensar que a arrogância de Kuroto é genuína. Mas como alguém que conhece Yuga Kuroto muito bem, ele naturalmente percebeu a falsa arrogância de Kuroto. Ao mesmo tempo, Orochimaru também não acreditou no raciocínio de Kuroto, ele sabe que o garoto tem Ryu Miyaku em suas mãos, e poderia muito bem ter ganhado um bom nível de controle sobre ele com o passar do tempo. Então sua força é definitivamente não fraco, e possivelmente um dos mais fortes de Konoha. Mas ser capaz de subjugar Ushihashizui e Ushihaitashi ao mesmo tempo? Isso é simplesmente irracional. Aos olhos de Orochimaru, além dos líderes da organização Akatsuki e Amatsukami, ninguém no mundo Sinobi pode derrotar a força conjunta de Ushihashizui e Ushihaitashi ao mesmo tempo. Humph, obviamente. Kuroto bufou, então continuou com uma atitude frívola. Orochimaru-sama, por que você ainda está jogando esses jogos infantis? Faz algum sentido trazer esses pesos mortos com você para Konoha, sabendo muito bem que seu disfarce pode ser destruído? Especialmente quando Akatsuki está atrás de você? Orochimaru não respondeu. A razão é que ele podia sentir que as palavras de Kuroto não eram realmente direcionadas a ele. Mas sim a uma das crianças que estavam atrás dele. Então Orochimaru estava bastante curioso sobre quem Kuroto estava almejando e quais eram suas intenções. E obviamente, as palavras de Kuroto funcionaram. Kimimaru de repente explodiu com uma intenção assustadora de matar, e o ambiente ficou mais frio. Até mesmo os aldeões nas redondezas se afastaram inconscientemente por se sentirem desconfortáveis. Kuroto sorriu interiormente. A melhor maneira de provocar Kimimaru é ridicularizando Orochimaru-sama. Orochimaru estendeu a mão para impedir Kimimaru, que queria atacar Kuroto, e então disse com um sorriso malicioso. Kuroto-kun, estou muito magoado por você ter esquecido algumas coisas sobre seus primeiros dias de jênin, não foi? Me seguiu como essas crianças e cresceu até o fim. Kuroto bufou. Mas eu era diferente dessas crianças mesmo durante meus dias de jênin. Essas crianças nem conseguem descobrir nada. Então ele deliberadamente mostrou uma expressão impaciente. Bem, ao contrário de você, tenho algumas coisas importantes que devo cuidar e não tenho muito tempo a perder com o Nukinino. Então se não há mais nada a dizer, vou me despedir. Depois disso, Kuroto não esperou a resposta de Orochimaru e foi embora diretamente com uma expressão indiferente. Vamos ver se esse meu plano funciona. Pensei em Kuroto enquanto se afastava. Por outro lado, o humor de Orochimaru permaneceu o mesmo, obviamente, a falsa arrogância e atitude frívola de Kuroto não afetariam Orochimaru. Mas ele estava bastante curioso sobre a tentativa de Kuroto de incitar as crianças e prestou atenção em suas reações individuais. Kimimaru estava mais irritado com Yuga Kuroto, mas como Orochimaru o havia parado antes, ele suprimiu temporariamente sua intenção de matar e não correu imediatamente em direção a Kuroto. No entanto, em seu coração, Kimimaru estava determinado a assassinar Yuga Kuroto antes que eles deixassem Konoha. Aku ainda estava de cabeça baixa. Como resultado, ele realmente não prestou muita atenção ao que Orochimaru e Kuroto discutiram. Não foi até Kuroto desaparecer de seus olhares que Kimimaru perguntou a Orochimaru com um olhar perplexo. Orochimaru-sama, ele se atreveu a ser rude com você tão abertamente, porque você me impediu de lhe ensinar uma lição. Orochimaru disse levemente, três ambu de Konoha estão escondidos, e vigiando-nos, se você tivesse feito um movimento, eles não teriam perdido nem um segundo para subjugá-lo, e até mesmo tentado me levar sob custódia. Kimimaru imediatamente se desculpou. Perdoe-me por não perceber. Então encobriu sua intenção de matar Yuga Kuroto. Orochimaru balançou a cabeça e não disse nada a Kimimaru, mas interiormente ele sorriu e pensou. Então é Kimimaru que ele estava tentando irritar, o que esse garoto pretende fazer com Kimimaru? Suspiro, o comportamento dele está ficando cada vez mais difícil de ler. Nesse momento, Anko voltou com Tenzo corado, e percebendo que não havia sinal de Kuroto, ela perguntou ao disfarçado Orochimaru. Para onde ele foi, aquele de kimono branco. O Orochimaru disfarçado disse, ó, ele disse que tinha algo muito urgente para fazer, então foi embora. Anko assentiu e não questionou mais. Então ela acompanhou os quatro Sinobi de Otogakuri até o mercado noturno de Konoha. Olhando para o adulto Mitarashiyanko, Yuga Kuroto e o terceiro garoto que ele conheceu não muito tempo atrás, até mesmo Orochimaru não pode deixar de relembrar os velhos tempos, quando ele colocou os três jovens genins sob sua proteção. Às vezes, mais tarde, fora do santuário Naka. Kenji, cara, você ouviu falar do duelo que aconteceu hoje? Perguntou o guarda Uchiha responsável pela guarda do santuário Naka. Claro, eu ouvi sobre isso. Tanaka-san. O Uchiha chamado Tanaka acenou com a cabeça e continuou. Quem poderia imaginar que Sasuke-sama despertaria o Sharingan tão jovem? He-he, Sasuke-sama é certamente filho de Fugaku-sama, irmão de Tashi-sama. Sasuke-sama também se tornará um Sinobi muito forte no futuro. O Uchiha chamado Tanaka disse. Eu não poderia estar mais de acordo, Tanaka-san. Kenji assentiu com uma risada. Passo passo. Neste momento, tanto Kenji quanto Tanaka ouviram o som de passos e ficaram em alerta total. Tanaka ainda teve um sinalizador estendido. Afinal, ele não quer se tornar uma vítima semelhante ao Uchiha Ryota, Uchiha Hideki e Uchiha Hiraji. Logo o som de passos se aproximou. Tanto Kenji quanto Tanaka observaram mais de perto as identidades das pessoas que vieram ao santuário Naka e então respiraram levemente. Itachi-sama, Shizui-san, vocês dois venham para o santuário Naka-santuário a essa hora. Itachi acenou com a cabeça e disse. Bom trabalho Kenji-san, Tanaka-san. O motivo para vir ao santuário Naka a esta hora é realmente muito importante. Temos algo que precisamos verificar. Não vai demorar muito. Podemos levar uma olhada. Certo. Tanaka acenou com a cabeça apressadamente. Sim, sim, claro. Não tenha pressa. Se houver alguma maneira de ajudarmos em sua busca, por favor, não hesite em nos perguntar. Itachi-sama. Itachi acenou com a cabeça e disse. Está tudo bem, não há necessidade de se preocupar. Vocês dois podem descansar um pouco, ficaremos aqui por algum tempo, e não se preocupem. Sabemos o que estamos procurando, então podemos encontrar nós mesmos. Kenji acenou com a cabeça. Tudo bem, Itachi-sama. E no momento seguinte, tanto o Shiha Kenji quanto o Shiha Tanaka caíram em um sono profundo enquanto permaneciam em suas posições. Do começo ao fim, nenhum deles notou a terceira pessoa atrás de Shizui e Itachi. Nem os dois perceberam que estavam sob Genjutsu desde o momento em que ouviram o som dos passos de Itachi. Notando os dois dormindo, Shizui disse com uma expressão impressionada. Genjutsu induzido por voz, hein? Itachi acenou com a cabeça. Sim, eu usei o som dos meus passos como meio para perturbar Kenji-san e o chakra de Tanaka-san. Então usei minha voz como um comando para controlar a mente dos dois e colocá-los para dormir. Kuroto ergueu a sobrancelha e perguntou. Se não estou errado, um dos parceiros de Zabuza durante o golpe de estado de Kirigakuri usou esse tipo de Genjutsu induzido por voz, certo? Itachi acenou com a cabeça. Sim, este Genjutsu é chamado de Genjutsu demoníaco. Persuasão do glamour e foi usado por um sinobi de Kirigakuri chamado Jengo. Seu uso de Genjutsu despertou meu interesse, pois é bastante semelhante ao Kotoa Matsukami de Shizui-san, embora, muito mais fraco depois de capturá-lo e examinar suas memórias. Aprendi bastante sobre o Genjutsu induzido por voz e seu potencial. O atual ele não era muito proficiente nesta forma de Genjutsu, mas seu potencial não pode ser negado, pode levar muitos. De surpresa àqueles que estão vigilantes contra o Sharingan. Kuroto e Shizui a sentiram em compreensão. Sharingan é o medo de muitos, e eles treinam especificamente para evitar serem presos em um Genjutsu. Might Guy é um exemplo. Caso em que o Genjutsu induzido pelo som faria maravilhas contra tais companheiros. Afinal, ninguém pensaria que um Ushiha com Sharingan usaria Genjutsu induzido por som, em vez de um Genjutsu visual. Itachi continuou. De qualquer forma, agora que a costa está limpa, podemos entrar no Santuário Naka. Também espalharei meus corvos pelos arredores para ficar de olho em qualquer outra pessoa que vem aqui, para que possamos procurar o que estamos aqui. Pois sem qualquer preocupação. Kuroto e Shizui a sentiram e seguiram em direção ao salão interno do Santuário Naka. Não havia nenhum outro guarda no salão principal, então Kuroto percorreu todo o caminho desimpedido, como se estivesse passeando pelo jardim de seus fundos, e logo chegou ao local secreto de encontro subterrâneo do clão Ushiha, abaixo do sétimo tatame da extrema direita. Olhando para a tábua de pedra à sua frente, Kuroto murmurou levemente. Então esta tábua de pedra é a causa de todos os problemas. Esta placa de pedra foi deixada para trás por Rikudo Senen para desencorajar os descendentes de Otsutsuki Indra de tentarem recriar o Rinnegan. Mas porque foi temperada por Zetsu Negro, pode-se dizer que é a causa de todos os problemas. Afinal, se Madara não tivesse lido a tábua de pedra, ele não teria escolhido deixar Konoha e prosseguido com o projeto Tsukinumi. Então não seria errado dizer que esta tábua de pedra é realmente uma das maiores causas de todos os problemas. Neste momento, Itachi chegou depois de espalhar seus corvos, então disse. A tábua de pedra pode ser decifrada pelo Sharingan e pelo Manjekyou Sharingan. Mas mesmo eu ou Shizui-san não podemos decifrá-la completamente, pois provavelmente precisaríamos de um nível mais alto de habilidade visual para isso Kuroto-san. Você precisa que eu decifre isso? Kuroto balançou a cabeça. Não há necessidade. Não há necessidade. Disse Kuroto enquanto seu Byakugan se transformava em Tenseigan. Olhando para aquele Dojutsu azul royal com um padrão floral branco nos olhos de Kuroto, e sentindo o poder que emanava deles. Até mesmo o sempre calmo e controlado Shiha Itachi sentiu ondas em seu coração. Shizui deu um tapinha em seu ombro e explicou. Esse é o Tenseigan, um Dojutsu acima do Byakuga. Você se lembra do que Tsuki-san nos disse, certo? Itachi acenou com a cabeça. Sim, Tenseigan. Um Dojutsu que pode rivalizar com o Hinega. Na guerra de cúpula em Amegakuri, enquanto lutava contra Kona, Itachi viu algumas habilidades de Kuroto, mas está é a primeira vez que ele viu o Dojutsu em si. E ele podia sentir o poder que ele contém, embora ele realmente não tenha muita compreensão do Tenseigan, visto que só viu Kuroto usando seus poderes uma vez. E isso também é razoável, pois Kuroto raramente usa seu Tenseigan hoje em dia, afinal, existem pouquíssimos inimigos que poderiam forçá-lo a ter que usar o Tenseigan. Além do atual Byakugan do Kuroto também ser um dos mais puros. Então usando apenas o Byakugan é mais que suficiente para completar a maioria das missões da Anbu. Kuroto ignorou a discussão de Shizui Itachi e se concentrou em decifrar a tábua de pedra à sua frente. Para ele, que tem o Tenseigan, a tábua de pedra obviamente pode ser decifrada sem nenhum problema, afinal, o ponto-chave é a habilidade visual. E diante da habilidade visual do Tenseigan, toda a tábua de pedra foi decifrada com bastante facilidade. Depois de ler o conteúdo da tábua de pedra, Kuroto suspirou. É realmente uma das duas principais causas de todos os problemas que o clão Uchiha experimentou e ainda enfrenta. De acordo com Kuroto, o conteúdo da tábua de pedra pode ser dividido em quatro partes. E quanto maior a habilidade visual do leitor, mais partes da tábua de pedra ele poderá decifrar. A primeira parte é uma espécie de conto de fadas. Menciona a história de Otsutsuki Kaguya que comeu a fruta do Shinju e se tornou o primeiro humano a carregar chakra. Então usando esse poder ela acalmou os tempos difíceis. Unificou o mundo e mais tarde deu à luz uma criança. Embora contenha muitas informações, na maior parte, é de pouco significado para o presente e pode ser lido por aqueles com o Sharingan dos três Tomoi. A segunda parte tem um conteúdo mais importante. Ela menciona a história do filho de Otsutsuki Kaguya que se tornou o primeiro humano nascido naturalmente com chakra. Ele derrotou o violento Shinju que virou Jubi e passou a ser conhecido como Rikudu Senen. Mais tarde ele espalhou o credo e os ensinamentos de Ninshu, tornando-se o antepassado de todos os Shinobi. Em seguida, apresenta alguns dos segredos do Manjikyo Sharingan. O método de obtenção e como pode ser usado para controlar qualquer um dos nove Biju. Também declara o arrependimento de Rikudu Senen. As preocupações que ele tinha com o futuro do mundo Shinobi e do clã Ushira. Esta parte aponta claramente que o clã Ushira é descendente de Rikudu Senen. E é talvez uma das principais razões para a arrogância inata do clã Ushira. Além de possuir o chakra extraordinário que o Sharingan concede ao Ushira, as palavras deixadas por Rikudu Senen na tábua de pedra também podem ter uma certa influência na mentalidade do clã Ushira e enraizá-los a terem uma superioridade natural quando comparados aos demais. Afinal, quando um Ushira descobre que é descendente de Rikudu Senen, o antepassado de todos os tipos de Shinobi, ele obviamente ficaria inconscientemente orgulhoso de sua ancestralidade e de suas origens, dando origem a uma superioridade natural e arrogância para com outros de outras pessoas. Ancestralidade tão superior. Depois, há a terceira parte, e Kuroto pode adivinhar que ela não pode ser decifrada com o Manjekyou Sharingan comum. O leitor precisa do eterno Manjekyou Sharingan ou provavelmente do Manjekyou Sharingan com uma habilidade visual muito alta que pode se igualar ao eterno Manjekyou Sharingan. A terceira parte registra muito pouco conteúdo e pode ser facilmente resumida em uma única linha. Buscando a estabilidade, um deus foi dividido em yin e yang. Esses dois opostos agindo juntos obtêm todas as coisas na criação. O significado desta linha é muito simples, mas na verdade tem dois significados, um é o verdadeiro significado e o outro é o significado que Ushihamadara e talvez a maioria dos Ushiham perceberam. Ou seja, apenas combinando o yin do clã Ushiham e o yang do clã Senju pode ser obtido o chakra de Rikudu Senin, que é em última análise o Hinega. Embora isso não está errado, também não é o significado correto. Originalmente, a intenção de deixar para trás a tabuleta de pedra era desencorajar o Ushiham de despertar o Hinega. Rikudu Senin realmente esperava que o clã Ushiham percebesse que somente quando os Ushiham e Senju se unissem. Isto é, a reconciliação do Ushiham com o clã Senju realmente salvaria o clã Ushiham e o mundo Sinobi. Madara obviamente entendeu mal o significado subjacente, e é por isso que a Batalha do Vale do Fim ocorreu. Madara pode ter perdido a batalha, mas completou seu objetivo e ganhou o chakra yang do clã Senju. Mais especificamente, o yang chakra de Azura que residia no Shodan Myokage. Portanto, ele conseguiu combinar o yin e o yang e obteve o Hinegan que representava o poder de toda a criação. Finalmente, há a quarta parte que menciona o selado Kaguya e a preocupação de Rikudu Senin com os outros membros do clã Otsutsuki. Obviamente, Rikudu Senin não sabia muito sobre o clã Otsutsuki, mas ainda temia as origens de sua mãe. O aviso sobre seu Tsukuyumi infinito e os possíveis motivos para usá-lo. Olhando para todo o conteúdo do ponto de vista de um espectador, Kuroto pode muito bem considerar esta placa de pedra como as últimas palavras ou desejo de morte de Rikudu Senin para seu filho Otsutsuki Indra, e os descendentes posteriores de Indra. Não apenas conta a origem do clã Ushiha, mas também menciona chakra fruit, Shinju e Jubi. Informações importantes sobre yin e yang, o método de despertar o Hinegan, finalmente, o selado Kaguya. Aviso sobre o Tsukuyumi infinito de Kaguya, o infortúnio que o Sharingan traz e alguns outros pequenos detalhes. Claro, este é todo o conteúdo que Kuroto decifrou após remover e reeditar todas as informações relacionadas ao projeto Tsukinumi. Zetsu negro habilmente fez alterações na tábua de pedra, e o que deveria ser um aviso sobre o Tsukuyumi infinito de Kaguya, se transformou no único jutsu que pode salvar o clã Ushiha e o mundo Shinobi. Esta parte registrou, quando alguém que possui o poder do Sansara se aproxima da lua, um olho se abrirá e será refletido na lua para conceder o sonho eterno. Que são basicamente as instruções para realizar o Tsukuyumi infinito, e tudo isso foi atribuído ao método de Rikudo Senen para salvar o clã Ushiha. Naquela época, Madara estava emocionalmente agitado por causa da morte de seu irmão mais novo, Izuna, por quem ele se importava profundamente, e que acabará de despertar o eterno Manjekyou Sharingan. Então quando ele decifrou a tábua de pedra até aqui, obviamente havia ondas em seu coração. Mais tarde, Madara percebeu que formar a aldeia não levaria à verdadeira paz. Assim começaram seus conflitos com o Shodami. Ele tentou convencer o clã Ushiha a deixar Konoha, mas ninguém optou por segui-lo. Traído pelo Shinobi de seu próprio clã, a quem ele protegeu por todos esses anos, Madara deixou a vila em paz. Determinado a completar o projeto Tsuki no Mi e trazer a verdadeira paz ao mundo Shinobi. É uma pena. Pensei em Kuroto, mas não me importei muito. Depois de recuperar o olhar, Kuroto não se importou muito com a tábua de pedra, mas ainda tinha algumas dúvidas em seu coração. Zetsu Negro não possui o Sharingan, nem o Hinegan ou qualquer outro do Jutsu do mesmo nível. Mas ele pode decifrar a tábua de pedra e também editar as inscrições sem deixar rastros e isso é bastante intrigante. Se não fosse pelo fato de Kuroto saber a verdade de antemão, até ele teria ficado confuso e levado a acreditar que era verdade. Isso significa que Kaguya, a criadora do Zetsu Negro, também deu a ele uma porta para seus próprios poderes. Kuroto não pode deixar de adivinhar. O motivo dessa suposição também é um pouco pensado, pois mesmo com o Tenseiga, Kuroto sabe que não pode mudar nada na tábua de pedra. Mas Zetsu que não tem Dojutsu pode fazer isso, então só pode ser atribuído a Kaguya. Poder em Zetsu Negro. E é muito provável que o palpite de Kuroto seja verdadeiro, ou seja, o chakra de Kaguya está de fato selado dentro do Zetsu Negro. Embora Kuroto não possa ter certeza de quanto desse chakra ainda resta, visto que quase um milênio se passou, mas deve haver o chakra de Kaguya ainda presente dentro dele, caso contrário, de que outra forma ele conseguiu ter sucesso em seu ataque furtivo a Madara.